Pessoal, primeiro teste Ketapel ICAN. Legal. Ele penetra bem, a gente está indo devagar porque estamos com um certo medo ainda de brincar aqui. É um brinquedinho que assusta até pelo estrago que ele faz. Ele já penetrou com força que foi difícil tirar a setinha. Observem. Olha só isso aqui. Acho que você não vai tirar por esse lado. Ah, tirou porque a física não entrou toda. Legal. Muito bom. Pessoal, olha que bacana. É um estilingue da Indonésia. É um projeto meu, inspirado nos originais, que são feitos todos de madeira e tal. Ele é usado tanto para caça leve, de roedores e afins, quanto para pesca. Usa essas setinhas daqui. Você encaixa esse gancho aqui. Encaixa esse gancho aqui no estilingue e puxa e solta. O que esse gatilho vai fazer? Esse gatilho eu desenhei ele com cinco partes. O chassi, o gatilho, que é móvel, que ele entra por aqui. Trava de segurança. E a parte superior, que é para poder desmontar tudo. Bom, coloco a parte superior, pego o carretel de pesca, que também é uma luva de contenção. Encaixo. Pronto. Posso enrolar a linha aqui. E aí a setinha, eu trago o gatilho para trás. Opa, desculpa. Enquadramento. Trago o gatilho para trás. A setinha entra assim. Observem. E aí o gatilho vai travar o conjunto aqui. Ok. Agora a setinha está presa, está vendo? E eu posso, para transportar, coloco um pedaço de EVA aqui para não machucar e tal, para transportar já a pronto uso. Levar travado. Então não vai sair. Na hora que eu for usar, só encaixo no estilingue. Destravo, né? Encaixo no estilingue, puxo. Observem. Na hora que eu apertar aqui, vai liberar. Ok? Então funciona assim, bem prático. E na hora que libera, essa linha, ela é colocada junto aqui dentro. Então ela começa a desenrolar do carretel aqui de fora. Então serve para pesca leve. Bem interessante, bem interessante mesmo. Nós ainda estamos nos adaptando, brincando e tal. É uma novidade para todos nós. São os dois dedos fortes, os mesmos que puxam o arco, que puxa o conjunto. Você puxa e libera. É isso. O projeto já está disponível para venda, para quem quiser imprimir o seu. Não nos responsabilizamos, existe uma curva de aprendizagem. Não é tão simples quanto parece. Mas é isso. É divertido, é bacana. É mais um projeto da Balestreria Medeiros, agora BM3D. Vamos vender o produto e o projeto. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.